E aí? E aí? O que que é isso, Jair? Essa aí, Andrei, é a placa que é XFX, acabou de mandar pra gente. É uma edição especial, só tem mil unidades. E essa aí é a única que foi mandada pra América Latina. É, que massa! Massa mesmo, é que uma pessoa que acessa o site vai poder ganhar ela. A gente vai fazer um concurso. Tá, deixa eu dar uma olhada nessa placa então, que agora eu fiquei curioso, quero saber como é que ela é. E nem gasta seu tempo não, Andrei. Ela não tá aí. Onde é que ela tá então? Eu não sei, o Fábio guardou ela em algum lugar. É que correu um boato de que uma das placas tinha sido roubada, uma das mil. Então o Fábio tá mantendo ela escondida em algum lugar até saber o nome do vencedor. Aí só entrar e vai tirar de lá. Se você me ajudar a descobrir onde que o Fábio escondeu a 5.970 edição limitada, eu vou te dar uma dica no final que pode te ajudar a ganhar a placa no concurso. E aí 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 E aí